Isso aqui que eu queria ver, vamos lá. Ele fez um vídeo da Imani Khalif, na verdade ele fez dois. Vamos ver os dois vídeos, porque eu quero comentar sobre. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes. A quantidade de pancada que eu tomei por, de fato, defender as mulheres e denunciar o que estava acontecendo, quando eu falei da Nicole, não está escrito. E agora nós estamos vendo que no fim das contas, Nicole ou Nicolas estava certa. Duas boxeadoras foram reprovadas em teste de gênero no ano passado e agora foram autorizadas a disputar. Só um comentário que eu aposto que ele não vai citar. A Imani Khalif competiu nas Olimpíadas do Japão de 2020, que ocorreu, foi 2022, eu acho. Ocorreu depois da pandemia ali, né? Mas a Imani Khalif competiu nas Olimpíadas do Japão e ficou em quinto lugar, tá? Só para deixar claro. Então eu acho, eu tenho a leve impressão de que o problema aqui não é a Imani Khalif ter competido. É a Imani Khalif dessa vez ter ganhado. Nesse caso ela ainda não tinha vencido, né? Para as Olimpíadas. Essa daqui foi a mulher trans que o Comitê Olímpico Internacional deixou lutar contra uma mulher biológica italiana nas Olimpíadas. E só para constar, para quem não sabe, eu fiquei alguns dias esperando para falar desse assunto, mas a Imani Khalif não é uma mulher trans. Ela é uma mulher cis da Argélia. A Argélia sequer reconhece pessoas LGBTs como cidadãos de fato, porque na Argélia é crime ser LGBT. Então não existe nem transição de gênero na Argélia, tá? Vamos deixar esse primeiro ponto. Mas vamos ver até onde vai. São dois vídeos, vamos ver até onde vai. Dá só uma olhada. Tomou um direto. 5 segundos de luta, claramente, a mulher biológica italiana simplesmente desistiu. Me dá só uma olhada. Ela disse, olha, não é justo, não é justo. E caiu em prantos, né, depois da luta, porque, obviamente, a pessoa treinou ali durante anos para poder chegar em umas Olimpíadas, de ter uma luta justa. A Imani Khalif também. Ele vai usar essa coisa do homem biológico, mas, por exemplo, de acordo com as próprias definições de homem biológico dele, a Imani Khalif não encaixa. Mas vamos ver até onde vai. Chocando a cara dela muito mais forte. Chocando a cara dela muito mais forte. Aí o Imani Khalif deu um direto, um direto. Se tu vem na direção do momento que eu tô dando um direto, tu vai sentir. Porque aí é o teu peso, a tua força vindo na minha direção e a minha indo contra a tua. Nada mais simbólico do que esse tapinha nas costas, né? De um trans dando um tapinha nas costas, na mulher biológica dizendo Pô, lutou bem aí. Tentar na próxima. Afinal de contas, tá todo mundo, praticamente, da galera da esquerda, juntamente com ele, né? Afinal de contas, é o que eles lutaram pra acontecer. Como ele fala afinal de contas, né? Ele gosta de falar afinal de contas pra tentar construir o argumento enquanto ele tá gravando. Olha essa cara de Kiko desse maluco, velho. Se botar o... Oh! Se alguém botar o chapeuzinho do Kiko aqui e botar o chorinho do Kiko, fica igual, velho. Inclusão. Mas claramente isso não é inclusão. Pelo contrário, isso é uma exclusão das mulheres biológicas. A primeira menina italiana falou o óbvio, mas o óbvio hoje em dia precisa ser dito. Com esses níveis de testosterona, não é uma competição justa. Mas que níveis de testosterona, cara? Que níveis de testosterona? Atletas com características masculinas não devem ser admitidos em competições femininas para proteger os direitos das atletas. Só porque ela é italiana, sem querer me amar, automaticamente ela fez assim, ó. E aqui percebe-se claramente que o Comitê Olímpico tem lado, né? Porque por conta desse vídeo da Raíssa... Que ela declarou em Libras, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ela foi notificada por essa mensagem cristã. Agora sobre a... Deixa eu ver essa daí. Vamos ver. O Comitê Olímpico Internacional notificou o COBE por conta da mensagem religiosa transmitida pela skatista Raíssa Leal por meio de língua brasileira de sinais durante a final do skate street feminino nos Jogos Olímpicos. Na ocasião, ela fez referência diante das câmeras a um trecho de um versículo de João 14. Vale lembrar que a regra 50 da Carta Olímpica, documento do COE, afirma que nenhum tipo de manifestação ou propaganda política, religiosa ou racial é permitida em quaisquer locais, sedes ou outras áreas olímpicas. O COE não deve punir gravemente Raíssa e se limitar à notificação enviada ao COBE. Estivemos em contato com o Comitê Olímpico Brasileiro e lembramos a eles das diretrizes de expressão do atleta. Simplesmente eles mandaram uma notificação dizendo olha, tem essa regra nas Olimpíadas, vocês descobriram essas regras, tá? Não façam de novo. Só para deixar claro o nível da coisa, tá? Se a manifestação da Raíssa fosse judaica, muçulmana, espírita, pagã, qualquer religião, hindi, qualquer religião, ainda assim o Comitê teria notificado porque é uma violação da carta. Mas cristão gosta de se colocar na posição de vítima, né, velho? Cristão ama. Essa clara injustiça que essa italiana boxeadora sofreu, tenho certeza que o Comitê Olímpico vai ficar bem caladinho. Não importa quanto tempo leve, quanta pancada você tome por defender a verdade. A defenda custa o que custar. Afinal de contas... Afinal de contas... Quantas vezes ele falou afinal de contas nesse vídeo? Quatro? Cinco? Seis? Ela sempre prevalece. Tá. Falou um monte de merda. Aí ele veio, fez um outro vídeo sobre a Imani Calife. Bora ver. É, pessoal, eu acho que a esquerda esperou muito esse dia, né? Do dia que eu iria ser pego pela fake news. E esse dia... Não chegou! E eu te explico. Cara, tu é igual o Kiko, velho. Tu é igual o Kiko. Mesmo tipo de palhaçada, mesmo tipo de piadinha. Se te botar no programa do Chaves com o bonezinho, fica igual. E dias e dias me atacando, vindo aqui comentando nos meus posts de que Nicolas, você cometeu fake news. Será mesmo? Todo mundo durante essa semana ficou com essa polêmica, se a boxeadora era homem ou era mulher. Não há polêmica nenhuma. É uma mulher. Enfim, tira casaco, põe casaco. Porque a própria mídia divulgou que era uma situação de trans. Não é que a própria mídia divulgou que era uma situação de trans. A IBA, International Boxing Association, que é um ente não reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional, fez um exame, que era um exame que era feito lá nos anos 60, 60 ou 80, não me lembro agora, que é análise cromossômica. Mas até então, num primeiro momento, ninguém tinha essa informação. Só porque a IBA veio a público e disse isso. E o que a IBA falou é que as duas atletas que estavam competindo possuíam a presença do cromossomo Y. Possuir a presença do cromossomo Y sozinho não as define como homens. Mas vamos ver até onde vai o seu argumento para ver o quão merda ele pode se tornar. Depois voltaram atrás. Mas mesmo durante esse período, a IBA, a Associação Internacional de Boxing, já tinha divulgado que foi feita a realização de testes de DNA mostrando que ambos eram de cromossomo XY. Perfeito. Ter cromossomo XY pode ser um fato que as torna pessoas intersexo. Não homens, não mulheres. Porque nós estamos falando de sexo. Se nós estamos falando de sexo, se você definir apenas por XY, ela tem vagina e útero. Então, ela é um homem e mulher, na sua visão? O que ela é? Vamos ver até onde vai esse argumento. Mas ainda assim, pairou uma dúvida e a esquerda aproveitou para poder vir me atacar. Mas eu esperei, esperei. Porque eu estava esperando a coletiva de imprensa da Associação Internacional de Boxing. Novamente, entidade que não é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional desde 2019 e que tem rixa com o Comitê Olímpico Internacional por causa disso. E dá só uma olhadinha no que eles disseram. Esse boxeador é macho. Foi o que ele falou, tá? Não falou que é This boxer is a man. Falou is male, que é macho. Tá? Dando a entender que pelas definições cromossômicas, ele, ele, este doutor, as encaixaria, encaixaria essas duas atletas, como machos. Machos. Polêmica no mundo do boxe continua. A Associação Internacional de Boxe disse nesta segunda-feira que os testes conduzidos nas duas lutadoras envolvidas em uma controvérsia de gênero nas Olimpíadas de Paris 2024 mostraram que se tratam de homens. Nosso problema é que temos dois exames de sangue com cromossomos masculinos. Assim que ele terminar esse argumento merda, eu vou explicar o porquê ele vai se autorrefutar. Com certeza ele vai se autorrefutar. Por quê? O Nicolas é contra pessoas trans. O Nicolas diz que só assinasse homem ou mulher. O Nicolas está definindo que a presença de cromossomo Y é o suficiente para classificar alguém como homem, mesmo que todas as outras características sejam de o que ele chama de mulher. Então, apenas olhando, o Nicolas diria, visualmente, é uma mulher. Aí faz um exame de sangue, acha um pedaço de informação que contém o cromossomo Y e diz, agora é um homem. Vamos ver se ele vai se refutar. Eu tenho quase certeza que vai. Não acabou ainda, não. Aqui está a coletiva inteira que você pode assistir. Nesses minutos aqui, que você pode atestar naquele vídeo, deixa claro que ambas as boxeadoras tiveram a oportunidade de apelar a sua desclassificação ao tribunal arbitral do esporte, mas eles não fizeram. Elas não fizeram porque realmente podem ter a presença de cromossomo Y. Ter a presença de cromossomo Y não é o suficiente para transformar alguém em homem, Nicolas. E que o Comitê Olímpico Internacional sabia que ambos ali, os boxeadores, eram homens, mas também não fizeram nada. O Comitê Olímpico Internacional não utiliza esse teste. O Comitê Olímpico Internacional usou há mais de 40 anos atrás, tá? Esse de análise cromossômica apenas. E esse de análise cromossômica apenas, ele não é o suficiente para determinar o sexo biológico de uma pessoa. Nem os seus níveis de testosterona, nem os seus níveis de desenvolvimento muscular, nada disso. A presença do cromossomo Y apenas constata que a pessoa recebeu da parte doadora do esperma o cromossomo Y. A parte doadora do óvulo trouxe o cromossomo X e a parte doadora do esperma trouxe o cromossomo Y. Ter a presença do cromossomo Y só quer dizer isso, apenas isso, mais nada. A partir daí, podem-se analisar outras coisas que vão, sim, trazer definições mais claras sobre a biologia do indivíduo em questão. Se houve desenvolvimento de testosterona, se houve a aparição de testículos. Na verdade, já a estrutura de testículos e de ovários já começa ali nas primeiras semanas a se desenvolver. e aí tem um nome, se eu não me engano, eu estou tentando lembrar se é gene antimileriano. Eu acho que é esse o nome. Se houver o gene antimileriano, aí ele suprime toda a parte de desenvolvimento de fêmea e parte a desenvolver toda essa parte como macho biológico. E aí, claro, dentro ainda do cromossomo Y precisa ter a ativação do fator determinante genital, que é o SRY, que é o que vai, então, começar a fazer a liberação de testosterona nesse organismo e fazer, então, o desenvolvimento de saco escrotal, de pênis, regular os níveis de testosterona e que vai, então, definir, né, ao longo da vida esse desenvolvimento biológico dessa pessoa. Vale lembrar, ainda, que a pessoa pode ter o SRY ativado, pode ter a presença de testosterona no organismo e pode ter insensibilidade androgênica, ou seja, não conseguir utilizar a testosterona, o seu organismo não absorve testosterona. Neste caso, a pessoa, por mais que tenha um pênis e por mais que tenha testículos, se desenvolve biologicamente com a estrutura toda de uma fêmea biológica, porém, com a presença de pênis e testículo. Não é o caso da Imani Khalif. A Imani Khalif apenas tem a presença do cromossomo Y, não possui ativação de SRY e não tem níveis de testosterona maiores do que nenhuma atleta com a qual ela competiu. Não é a primeira vez que a Imani Khalif compete, ela competiu nas Olimpíadas de Tóquio, ela ficou em quinto lugar nas Olimpíadas de Tóquio, mas isso, você não traz à tona porque isso enfraquece o seu argumento. Então, considerar que a presença de cromossomo Y é o suficiente para declarar que uma pessoa é homem, significa que qualquer mulher que visualmente você considere mulher por causa da biologia que você enxerga, se ela fizer um exame de sangue e tiver a informação Y lá dentro, você, a partir daquele momento, a trataria como homem. E por fim, tanto o Comitê Olímpico Agilino quanto o de Itauã recusaram a permitir que a Associação Internacional de Boxe divulgasse os resultados dos testes. Ou seja, tem alguma coisa estranha acontecendo aí, né? Porque se você tem dúvidas se um atleta se dopou, você faz exames e tira essa dúvida. Se tem dúvidas sobre a sua idade, isso pode ser verificado. Pode haver dúvidas quanto à deficiência física, caso isso seja justo ou não, frente a outro atleta Olímpico. E você pode, inclusive, ser desclassificado se isso for verificado. Agora, se houver dúvidas sobre o seu sexo, ai meu Deus! Olha só, Kiko, não é assim, tá? Vou te dar um exemplo bem simples, tá? Tem uma atleta chamada Casta Semenya, que ela é biologicamente mulher por todas as definições que você dá e ela só produz mais testosterona. Ela produz testosterona em níveis mais altos do que a média permitida. Então, o que que acontece? Ela precisa, de acordo com as regras do Comitê Olímpico Internacional, bloquear a testosterona dela pra poder competir. Como ela não bloqueia a testosterona, que é natural dela, ela foi impedida de competir novamente. Mas aí, a gente precisa analisar algumas outras coisas. Por exemplo, o Michael Phelps teve uma genética inteira desenvolvida que facilitava pra ele o desempenho na natação. Ele tinha, por exemplo, juntas duplas que chamam na área do tornozelo, que fazia com que ele tivesse uma capacidade maior de bater os pés na água ali pra obter uma maior velocidade. Ele tinha o tronco mais longo, os membros inferiores mais curtos, a proporção dele toda é completamente diferente de qualquer outra pessoa. E neste caso, ele tem uma vantagem genética que ele não precisa remover. E ele nem teria como remover. Mas, foi permitido que ele competisse, foi permitido que ele ganhasse as medalhas, e ninguém nunca contestou isso. Mesmo sendo injusto com outros atletas. Porque ele só teria como competir de igual a igual se alguém tivesse a mesma genética que ele pra competir de igual a igual. só que dentro de qualquer esporte de alto nível, o que se analisa são vantagens injustas. Não vantagens. Porque vantagens cada um tem. Vamos citar o exemplo do John Jones no MMA. O John Jones tem uma envergadura gigantesca, acho que de 2 metros e 3, mesmo tendo 1,90 e pouco de altura, o que faz com que ele tenha um alcance muito maior do que os atletas que competem com ele. Ele deve parar de lutar porque o alcance dele é maior? Não. porque é uma vantagem, não uma vantagem injusta. A Imani Calife ter a presença de um cromossomo Y não traz vantagem nenhuma pra ela. Nenhuma. Porque ela não tem a testosterona no organismo provida pela presença de um cromossomo Y que daria, então, uma vantagem injusta. Ela não teve o desenvolvimento muscular de alguém que tem testosterona. Ela teve o desenvolvimento muscular de uma fêmea biológica. Simples assim. Isso não pode. Homofóbicos, transfóbicos, direitistas, fascistas, sexistas, motociclistas. E esses testes foram realizados por dois laboratórios diferentes. Presta atenção. E quem afirmou tudo isso não foi o doutor Zé Dascoves. Não. Foi feito pelo doutor Joanes Filipatos, que é obstetra, ginecologista com três décadas de experiência e é ex... Obstetra, ginecologista com três décadas de experiência e não é endocrinologista. O endocrinologista que é o cara responsável, que é o profissional responsável pela análise hormonal, pela... Por fazer essas validações de valores esperados, tratamentos necessários, que trabalha, consegue analisar problemas de tireoide. Esse a gente não está considerando. A gente está considerando o obstetra que analisou no exame de sangue a presença de um cromossomo Y e, portanto, concluiu. É um homem. Conhece a falácia de apelo à autoridade? Parabéns, Nicolas. Mais uma vez, você incorre nela. Parabéns. Você merecia ter o título falacioso em todos os seus vídeos, assim, o homem mais falacioso do Brasil. Não porque você seja um homem falacioso, mas é que tudo que você fala tem uma falácia por trás. Neste caso, é bem simples. A falácia que você está aplicando é de apelo à autoridade porque você está tentando utilizar a titulação dele para validar alguma coisa, o que não faz sentido nenhum. Valida a análise dos dados, não a opinião de alguém. Diretor médico da associação de boxe. A associação de boxe que não é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional há cinco anos, mas você também ignora isso. O Comitê Olímpico chegou a usar ainda o argumento de que está no passaporte delas que são mulheres. Sim. Em Queensland, na Austrália, este homem aqui... Agora ele botou uma pessoa trans no negócio, tá? Agora ele botou uma pessoa trans no negócio. Disputando nenhum esporte feminino. Portanto, trazer esta pessoa para invalidar que as outras são mulheres é um argumento que não segue a sua premissa, o início do seu argumento espera uma conclusão lógica que siga a premissa. Você sai de um ponto. São homens porque tem cromossomo Y, mesmo os passaportes dizendo que são mulheres, porque existe uma pessoa trans em Queensland, na Austrália, que conseguiu trocar os seus documentos e o seu passaporte. Que difícil que é. Os meus documentos também dizem sexo feminino. Tá tudo lá, Nicolas, e eu não estou competindo no esporte feminino. Então tentar usar essa pessoa ou usar alguém como eu como forma de fortalecer o argumento mostra que você sabe falar bem sobre algo, mas mais uma vez só sai merda da sua boca. O seu argumento não faz sentido, ele não segue a sua própria construção argumentativa. Então só gente idiota que vai ouvir esse teu argumento e achar que é verdade. Que ele também pode obter um certificado de gênero e falar que ele é do sexo feminino. Já dizia só o Grover, não existe uma única pessoa neste planeta que acredite genuinamente que homens são mulheres. Existem apenas algumas pessoas que se beneficiam com a mentira. Vamos ver Sal Grover. Vamos ver quem é essa pessoa que ele citou. Personalidade da internet. Ah, tá explicado. Olha aqui que interessante. Olha que interessante. Quem que ele cita? Quem que ele cita? Tá? Uma empresária, tá? Que considera que um dos fatos básicos do universo é que sexo não se muda. Eu concordo. e é macho ou fêmea. O que é errado. Porque ela ignora todos os estados intersex. Agora dá pra entender porque que o Nicola citou essa pessoa. Porque é uma pessoa que compartilha, compactua com os mesmos ideais dele, né? Mas vamos lá. Enfim, voltando à questão aí se é homem ou se é mulher. Tá claro aqui que de fato é XY e também é homem. Tá claro aqui que de fato é XY e que é uma mulher. É só isso. O que te leva a concluir que é um homem? Porque se o seu argumento é lógico, ele deveria dizer tá claro que é XY portanto é homem. É uma condicional. Se, então, se é XY é homem. Esse que deveria ser o seu argumento. Mas você usou um conectivo lógico e tá claro que é XY e que é homem. São dois argumentos separados, Nicolas. Como que... Aqui eu concordo com você. Isso aqui é verdadeiro. A pessoa é XY. Como que você valida essa outra parte do argumento? De que maneira você valida ela? Se é pela primeira o conectivo lógico tá errado. Se você mudar o conectivo lógico você vai invalidar um monte de mulher que existe na sociedade. Então, se você vai argumentar com lógica em cima de fatos, pelo menos garanta que a sua lógica funcione. Mas nesse momento além da sua lógica estar sendo quebrada o seu argumento tá sendo burro. Agora, será que aquele meu vídeo tá todo errado? Tá. Não, porque todo o argumento que eu utilizei foi voltado para questões trans de fato. Todo o argumento que eu utilizei foi voltado para questões trans. Não, você utilizou a Imani Calife como se ela fosse uma pessoa trans. Simples. Quem eram as pessoas trans que estavam competindo nessas Olimpíadas, Nicolas? Cadê você citando elas? Quais foram as competidoras trans nesse ano que ganharam medalhas de ouro? E até aquele momento era dito que era isso. E o que eu argumentei era que mesmo que a pessoa seja trans, intersexo, ela tem uma identidade biológica definida. Mesmo que a pessoa seja trans ou intersexo, ela tem uma identidade biológica definida. Todo ser humano tem uma identidade biológica definida. Todo. Não é o intersexo. A pessoa que é macho tem, a pessoa que é fêmea tem, a pessoa que é intersexo tem, a pessoa que é trans tem, a pessoa que é cis tem, a pessoa que é não binária tem, a pessoa que é agênero tem, sacou? Todo ser humano tem, todo animal tem, tá? A gente podia ir um pouquinho mais além. Eles ficam colocando perguntas espantadas pra poder tirar atenção do que eu verdadeiramente tava criticando que eram homens biológicos competindo com mulheres biológicas. Mas a Imani Calife não é um homem biológico, então se você tá criticando homens biológicos competindo com mulheres biológicas, você por exemplo tá citando a Alana McLaughlin, que ela é uma lutadora que tomou uns supapo na cara e que conseguiu finalizar uma lutadora no chão, porque ela é uma lutadora mais forte no chão. Simples. Alana McLaughlin, que era do exército McLaughlin, Alana McLaughlin. Eu respondi essa merda dessa cyborg, eu disse pra ela que bom que a Amanda esmagou a cara dela. Deixa eu ver se tem aqui o meu comentário não vai aparecer, devem ter deletado o meu comentário, porque eu agradeci a Amanda ter quebrado a cara dessa merda americano. E daí, de um dia para o outro, se transformou e se sentiu. Isso, foi de um dia pro outro, né? Foi de um dia pro outro. A Alana McLaughlin, ela acordou assim, no dia 5 de setembro de 2024, e no dia 6 de setembro de 2024, tava daquele jeito, né? Com menos massa muscular, muito menor, bem mais magra, era exatamente assim que tava, né? Tinha uma mulher, que em apenas um ano de treino, foi fazer a sua primeira luta de estreia e adivinhem, estraçalhou a mulher. Estraçalhou, ele não sabe nem o que é o Rear Naked Choke, que foi o que ela usou, e que foi porque ela conseguiu levar a lutadora no chão. Se ele assistir essa luta, como ele é um imbecil, e ele dá soco assim, ele dá soco de lango-lango, mão mole, como a gente já viu em vídeo aqui, galera, pesquisem no perfil dele, tá? Ele foi a um evento, em que ele foi dar um soco numa máquina, e ele literalmente deu o soquinho assim, com a mão, bateu 500, dando um saltinho, inclusive, tá? Não tô dizendo nada demais, mas ele não sabe dar um soco, ele vem querer falar de luta. A Lana McLaughlin, ela não estava vencendo a luta, simplesmente a primeira, a lutadora começou a bater muito nela, tentar ir muito pra cima, esvaziou o seu tanque de oxigênio ali no primeiro round, chegou no segundo round mais cansado e foi finalizada, simples assim. Eles fogem do assunto pra poder te esconder isso daqui. Esse aqui é o Telfer, o homem biológico que, que em 2016 ficou na posição 200. Cessi Telfer, ok, excluída do pré-olímpico, tá? O que que a Cessi Telfer ganhou? Vamos ver aqui. Cessi Telfer vence campeonato de atletismo universitário e gera polêmica. Vamos ver, tá? Vamos ver. Quando foi que ela competiu? Em 2019, faz 5 anos. Vamos lá na NCAA? Vamos lá na NCAA? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. By teams, by athlete. Vamos procurar. Cessi, ela nem tá aqui, tá ligado? Tá, mas vamos em 2019, que foi no ano que ela competiu, tá? 2019. Cessi Johnson e vamos ver na 2019 e 2020. Vamos botar top 500, tá? Tava top 75. Vamos ver o ranking da Cessi Telfer na NCAA, né, galera? Vamos ver. Vai que a Cessi Telfer é a melhor corredora do mundo. Vamos lá. Tá, ela não aparece nem no top 500. Ela ganhou um track, um campeonato de track and field em 2019. 400 metros com barreiras em 25 de maio de 2019. Óbvio que é na Fox News, né? 2019. Vamos procurar, né? Vamos procurar. É assim que a gente faz a procura certa, tá? Sport track and field. Search. Foi em maio. Aqui, ó. Ó, ela não foi autorizada a competir por causa dos níveis de testosterona dela. Se ela tiver com os níveis de testosterona altos, realmente ela não pode competir. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. De acordo com a... Os níveis de testosterona precisam ser menos de 5 nanomols por litro por um período de 12 meses. Ou seja, ela não tava com isso. E aí, uma notificação da World Athletics em junho de 2007 disse que as condições não foram... que ela não conseguiu atingir essas condições. Então, se ela não bloqueia a testosterona dela constantemente, ela realmente não pode competir, tá? Ela ganhou um título da NCAA... NCAA. Foi isso. Que é esse aqui. Que o Nicolas tá reclamando. Em corrida com barreira, em 2017 ficou na posição 390 e daí mudou de... Como que ela ficou na posição 390? Tem 390 pessoas competindo na pista? Sexo, sentiu mulher e adivinha? Adivinha? Ficou em primeiro lugar. A pergunta que eu faço é... Imagina uma pista com 390 pessoas correndo, né? Ele pegou o ranking e daí pegou uma prova. Aí ele disse... Já que a pessoa ficou em primeiro lugar em uma prova, eu vou comparar isso com o ranking dela antes, né? Aqui não faz sentido algum, porque o ranking é o teu status em todas as provas, assim. Número de pontuações que tu fez, participação em meets. Não faz sentido nenhum o que ele falou aqui. Você concorda com esses casos? Concorda? Tá de acordo? Fala aí, sim ou não? Bem simples. De acordo com o que tá reportado ali, que a SESI foi desclassificada de participar das qualificatórias olímpicas por estar com os níveis de testosterona muito alto, dá a entender pra mim que ela não bloqueia a testosterona constantemente. Se ela não faz isso, ela não pode competir. Olha que fácil que é. Agora vamos pra questão mais complexa. Vamos. Pra que você preste atenção. Vamos lá. A esquerda trata sexo como se fosse um espectro. Como se fosse, de fato, um degradê. É porque é, Nicolas. Tem a combinação que você conhece XX. Tem a combinação que você conhece XY. Tem a combinação que é X e a ausência do segundo cromossomo. Tem a combinação que é X e mais 2X. Tem a combinação que é X e 2Y. Tem a combinação que é XX, Y, Y. Tem inúmeras. Tem 48 estados intersexo. Além dos distúrbios hormonais que podem ocorrer. Então, não é que a esquerda trate como um espectro. A ciência entende que é um espectro. Que existem variações entre os dois expoentes mais comuns, que são fêmea e macho. Entre XX e XY existem inúmeras variações que precisam ser consideradas. E isso, no debate que eu tive contigo em 2021, a tua pergunta foi inteiro. Quer? Porque tu sequer tinha ouvido a palavra intersexo na vida, que era algo que tu deveria ter visto nas aulas de biologia no ensino fundamental. Mas o que esperar de um cara que é formado pela PUC, mas que parece nunca ter atuado na sua própria área, né? Sim, eu tô atacando o fato de que tu estudou, mas não parece ter estudado. Nem a lei brasileira. Interessante, né? Pacharel em Direito que não sabe a lei brasileira. Pessoas trans no Brasil têm a sua definição, têm os seus direitos, tentam constantemente violar. E aí, quando elas não estão no Brasil, tu ainda assim tenta violar os direitos delas em outros países. Sugiro que tu faça uma coisa. Vai lá na Argélia e diz que a Imani Khalif é um homem. Vê o que vai acontecer. E nós sabemos que cada sexo tem as suas propriedades, sejam as células, a anatomia, os homônios, a aparência da pessoa. Mas, principalmente, o que define são os gabetas femininos e gabetas masculinos. Opa! Lóbulos e espermatozoides. Opa! Os defensores da identidade de gênero estão sempre utilizando de forma isolada cromossomos, células, hormônios. Peraí, é você que tá usando de forma isolada, cara? Eu não falei que ele ia se auto-refutar no vídeo. Eu não falei, eu nem tinha visto esse vídeo. Eu não falei que ele ia se auto-refutar no vídeo. Ele tá o tempo inteiro dizendo que a Imani Khalif é homem, só porque tem XY. Aí, agora, ele diz que a esquerda utiliza cromossomos, hormônios e não sei o que. de forma isolada. Não, a gente utiliza a combinação pra, justamente, entender em que lado desse espectro do sexo a pessoa tá... Por que eu sabia que ele ia se refutar? Que se associa a algum desses casos pra tentar justificar o não-binarismo. Ou seja, de que não há somente macho e fêmea. Não, meu amigo. Não-binarismo é gênero, cara. Não-binarismo é gênero. É não-binarismo de gênero. Sexo já é não-binário há muito tempo. O conceito de sexo ser macho ou fêmea apenas é um conceito que você também não aplica. Que você também não usa. Que você só tá usando agora pra tentar provar um ponto. Então, eles pegam condições médicas complexas, aríssimas, pra tentar justificar de que nosso sistema não é binário. Por que não é? Olha só. Se o nosso sistema é binário, como que uma pessoa pode nascer X0? Se o nosso sistema é binário, como que uma pessoa pode nascer X0? Se o nosso sistema é binário, como uma pessoa pode nascer com 3 cromossomos X? Trissomia do cromossomo X. Como que isso pode acontecer? Se o nosso sistema é binário, como uma pessoa pode nascer com X e 2Y? O que você pode dizer é que nós temos apenas duas possibilidades de cromossomos. ou X ou Y, e que serão combinados de diversas maneiras. Aí a gente concorda. Mas se você disser que as únicas possibilidades são ou XX ou XY, aí é uma falsa dicotomia. Então há um caso, por exemplo, de uma pessoa com a ordem cromossômica XY, mas que possuía útero e teve dois filhos. A Imani Calife é XY e possui útero. Rícolas, então é possível que uma pessoa nessas condições seja uma mulher? Sim, é possível. É possível. É o quê? Pera, mas ele não tá falando que uma pessoa XY que tem útero é homem? Não é esse o argumento dele contra a Imani Calife o tempo todo, nos dois vídeos. Tá claro aqui que de fato é XY e também é homem. Rícolas, então é possível que uma pessoa nessas condições seja uma mulher? Sim, é possível. É, o bicho se auto-refuta e nem nota, velho. Ainda fica com cara de Souza aqui, ó. Mas aqui nós estamos tratando do extraordinário. Sim, do extraordinário, tipo a Imani Calife. Não, e não se fala extraordinário, tá, Nicolas? Não precisa dar essa ênfase aí. O grande ponto aqui é que não dá pra tratar a exceção de fato como regra. Mas a exceção também é regra. Não está se dizendo que toda a pessoa XY não possui testosterona e desenvolvimento biológico de macho biológico. O que está se dizendo é que existem pessoas que são XY e que se desenvolvem como fêmeas biológicas. Não está se tornando o outro caso a regra. Apenas está se apontando que em nem todas as situações, pessoas que são XY são homens. Apesar de, nesse vídeo, você usar duas situações diferentes. Uma pessoa que é XY e você chama de mulher e outra que é XY e você chama de homem. As duas tendo a mesma composição biológica. Útero, vagina, ovário, tudo igual. Qual a diferença entre essas duas, Nicolas? É que uma teve filhos e a outra não? Até mesmo porque essas anomalias genéticas de fato existem. Olha, ele reconhece isso quando lá em 2021 ele não reconheceu. Será que ele estudou? Não. Ele só deve ter copiado o que alguém fala na internet. Mas isso não descredibiliza ou não descategoriza o que de fato nós somos. Vou te dar um exemplo para poder... Mas como que descaracterizaria? Eu concordo. A imune califter XY a torna biologicamente, se analisar apenas por XY, macho biológico. Porém, toda a composição e a estrutura do corpo dela é de uma fêmea biológica. Então, o XY não foi fator determinante para que ela fosse um macho biológico. O SRY dela não ativou. Então, ela não desenvolveu as outras características secundárias de macho. Ter a presença do Y não fez diferença nenhuma ali. Fica mais claro. Nossa, olha quem ele está usando. Matt Walsh, velho. E aí a pessoa está falando sobre, então como você ainda está femenina? Porque elas têm uma fêmea... For... 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 For the... For the... For the... For the same reason that I... That I can rightly say that human beings have two legs. And if a person is born with only one leg, that doesn't call into question the statement that human beings have two legs. OK? A person being born with one leg doesn't mean that now legs are on a spectrum. Olha como esse argumento é inválido, tá? Ele tá dizendo, ele tá dando um exemplo de que é da natureza humana nascer com duas pernas. Mas que nascer com uma perna não muda a natureza humana que é de nascer com duas pernas. A gente não deveria questionar isso. Só que isso ele tá tentando associar com gênero e não com sexo. Porque, na realidade, a natureza humana é nascer com combinações cromossômicas XX, XY ou todos os outros estados intersexo. Essa é a natureza humana. Se não fosse a natureza humana, nós não teríamos esses outros estados. Não haveria a possibilidade de termos esses outros estados. De mesma forma, quando ele vai trazer o Matt Walsh, é um conservador anti-pessoas trans, tá? Ele é que nem o Matt Knowles que defende a erradicação de pessoas trans, tá? A natureza do ser humano é ser um ser social que precisa se sentir parte de um grupo social e que se identifica dentro do padrão da sociedade de acordo com o que o seu cérebro faz com que essa pessoa se entenda. Então, quando pessoas trans vêm com a sua composição cerebral formada mais próxima de uma fêmea biológica, mesmo sendo machos biológicos, elas tendem a transicionar para adaptar a realidade da sua existência ao que o seu cérebro passa de informação pra ela. Isso não muda a natureza de que outras pessoas continuam sendo homens e mulheres cis. Então, usar esse argumento é simplesmente construir uma falsa equivalência de dizer que se agora uma pessoa nasce com uma perna, a gente muda o entendimento sobre quantas pernas as pessoas nascem. Não. Mas se uma pessoa nasce XX e se desenvolve como macho biológico, porque tem lá um SRY que ativou porque estava num pedaço do cromossomo X, ao invés de estar no cromossomo Y, a gente não muda toda a natureza, mas a gente entende que aquele indivíduo, dentro das variações naturais da nossa biologia, é agora um macho biológico, se desenvolveu como macho biológico, e se tudo continuar seguindo essa linha e o seu cérebro vier configurado para que essa pessoa se identifique dessa maneira, ela vai seguir dessa maneira. Olha que engraçado. Alguma coisa deu errado. Pessoas trans deveriam nascer como pessoas cis, mas na hora da formação intrauterina, algo aconteceu para que elas viessem como trans. Esse algo deu errado que ele falou é o que acontece com pessoas trans. Não é que deu errado. Simplesmente fugiu do padrão esperado. E ao fugir do padrão esperado, essa pessoa vem em algum momento da sua vida se determina como trans. Simples. Ou seja, as anomalias genéticas, as exceções, elas não desclassificam o binarismo do sexo. Se tu considera que o sexo é binário, tu é burro. Simples. É só isso. Não tem nem o que discutir. Se tu considera que o sexo é binário, tu é burro. Porque como que tu explica o restante? Binário é A ou B? A ou B nem encaixaria porque daí seriam letras, mas é zero ou um. Binário. Existe base binária na informática e na matemática, que é composta apenas por zeros e uns. Só existem dois valores possíveis. Tudo que é binário só permite que existam dois valores possíveis, que será ou um ou outro. Nunca os dois ocorrendo ao mesmo tempo e nunca a ausência dos dois. Sempre haverá um dos valores, mas é um ou outro. Se existe mais de dois valores, deixou de ser binário. Então, a definição de binário não se encaixa para o sexo dos seres humanos, porque existem mais de duas possibilidades. Será que é tão difícil entender? Ou o nível de burrice dentro dessa cabeça, de podridão de dentro dessa cabeça, de corrosão desse cérebro avançou tanto, que agora ele chegou lá no orifício reto anal e o que está alimentando aí dentro é só bosta. E as pessoas que nascem com duas cabeças ou somente com uma perna ou aquela mesmo que tem nove dedos, ninguém em sã consciência colocaria dúvidas na afirmação de que seres humanos possuem duas pernas, dois braços, dois... Seres humanos, em linhas gerais, possuem duas pernas e dois braços. Ainda assim, o ser humano pode, no seu desenvolvimento, nascer com uma perna, com um braço, com três braços, com duas mãos, com uma cabeça, mas pode acontecer. Ou pode acontecer casos de pessoas quimera, que são pessoas que vêm com o seu corpo que absorveu, durante o desenvolvimento fetal, o outro feto que estava se desenvolvendo. E acontece até de ter a pele dividida em tonalidades diferentes, porque aquele corpo é composto por, basicamente, quase que duas genéticas. Os olhos, enfim. E também alguém em sã consciência não diria de que essas pessoas que possuem essas exceções é um novo tipo de ser humano. Não é um novo tipo de ser humano. É um ser humano com outras características que não as esperadas. Que talvez a gente não tivesse conhecimento antes, mas que agora a gente conhece. E aí, a partir do momento que há essa manifestação, a ciência vai lá e estuda para ver por que ocorreu essa manifestação, por que ocorreu essa variação, por que ocorreu esse desenvolvimento diferenciado daquele ser humano, por que não seguiu uma linha esperada. É inegável. Todos são seres humanos. Mas isso não muda o fato de que há uma definição e uma afirmação sobre o ser humano, por exemplo, ter duas pernas. A falsa equivalência que ele usa o tempo todo é absurda. E o pior é saber que ele copiou a falsa equivalência do Matt Walsh, que não consegue debater, a não ser num ambiente desses acadêmico, em que ele controla o microfone e que se uma pessoa começar a apertar ele, ele manda tirar o microfone. Portanto, há uma definição concreta, mesmo com as exceções. Mas as exceções, por mais que existem, elas não são a regra. Por mais que existam, Kiko. Por mais que existam. As exceções, as exceções, por mais que existam. Aprende a falar português, deputado. Você ganha 40 mil por mês. 40 mil por mês, dá para pagar uma aulinha. Sério, na moral. Ah, mas você está usando gíria. Eu não sou deputada, o meu português está de boa para mim e eu falo inglês o dia inteiro. Então, estou um pouco me fudendo. São condições raríssimas. E o que a gente vê é que eles estão colocando o sexo, basicamente, como se fosse, de fato, um degradê. Ah, hoje eu me sinto roxo. Amanhã, meio laranja. Na verdade, você pode nascer um pouco mais branco e um pouco mais para o cinza. E chegou nos casos, por exemplo, da Megafox, que diz que as três crianças dela são trans. Tá. Os pais dividem a guarda, que ela perde muito sono por as crianças se desenvolverem em um mundo que estejam no olhar público. Tá. Vamos considerar que as três crianças tenham se dito trans para a mãe. Tá? Essas três crianças passarão por acompanhamento psicológico e psiquiátrico, serão avaliadas e, quando estiverem na idade correta, se este comportamento for persistente, permanente e duradouro, aí elas poderão iniciar bloqueios de puberdade ou, quem sabe, hormonização. A grande questão é que a maioria das crianças que se dizem trans, e esse é um dado que você, inclusive, já apresentou, Nicolas, não são trans, mas elas exploram isso durante a sua infância e podem, inclusive, voltar atrás. caso que ocorreu com a filha da Angelina Jolie, que, por um período da sua vida, se descreveu como uma criança trans, um menino trans, viveu aquele momento e depois, simplesmente, voltou atrás sem nenhum prejuízo ao seu desenvolvimento. É quase estatisticamente impossível isso acontecer. E por que, afinal de contas, eu me preocupo com isso, hein? Pô, Nicolas, deixa essa galera impasse, o cara querer se sentir um poste, se pintar de cinza e botar uma luz na cabeça, deixa. Exato, sim, eu não me importo. O seu sentimento é seu, você pode sentir o que você quiser. Tanto se importa que tu tenta votar leis antitrans no Congresso. Tu tanto se importa com isso que tu e as pessoas de partidos que te apoiam tentam votar leis antitrans. Se você não se importasse com a minha existência, você não se importaria em tentar privar meus direitos. Mas isso você faz. É, inclusive, uma das suas maiores bandeiras. Olha só, só que você não pode impor o seu sentimento pra ninguém. Tá, mas você pode impor o seu? Pensa, eu não te reconheço como homem, eu te reconheço como Kiko. Pra mim, tu é o Kiko. Tu tem cara de Kiko, tu fala como Kiko, tu age como Kiko, pensa como Kiko, tu argumenta como Kiko, pra mim, tu é o Kiko, tá? Então, eu não te considero homem, eu te considero uma figura fictícia do universo de Chaves, que é burro, idiota, playboy, metido à besta, e que qualquer pressãozinha que der, vai lá e fica chorando, que nem quando tiraram lá pra xingar quando tu apareceu de Nicole, e tu foi reclamar lá no congresso. Pra mim, tu é isso, certo? Eu não imponho pra ninguém que eu pense isso. Eu não tento criar legislações pra que tu seja obrigatoriamente reconhecido como Kiko, mas tu tenta impor as tuas vontades e os teus conhecimentos religiosos, não científicos, como verdade, pra pessoas que sequer compartilham dessa mesma crença. Você quer que o Brasil seja um estado teocrático, nos moldes lá da série O Conto de Aya. Inclusive, eu acho que se você conseguisse tornar o Brasil muito próximo do Conto de Aya, tu ia ficar feliz pra caramba com isso, porque tu é exatamente aquele tipo de pessoa, um conservador, mau caráter, que vai seguir o que tiver escrito na Bíblia, mesmo que isso vá matar pessoas. Só que deixa eu te contar uma coisa, meu querido, o Brasil é uma democracia, não uma teocracia. E a carta maior do Brasil fala que todas as pessoas são iguais em direitos e deveres. Então, quando você, um bosta, um merda, metido a grande homem, vem e tenta fudir. Através da legislação, da existência de outras pessoas, você está tentando impor a sua vontade mediante lei. Enquanto eu estou só aqui dizendo, me deixa viver em paz, o seu merda. Enfia a tua cabeça lá no rabo do Bolsonaro e vai ver se tu consegue achar alguma coisa mais útil pra fazer. Porque nesse momento, a tua vida é falar de trans, é pensar em trans, é sonhar com trans, é legislar contra trans. Eu não sei que afeição é essa que tu tem, mas eu posso dizer claramente, isso vem por influência de Donald Trump, Matt Walsh, Michael Knowles e todos os conservadores de direita. Porque tudo que tu fala é inspirado e baseado exatamente no que eles fazem. E como tu viu que isso dá popularidade, tu vai continuar fazendo. Mas a gente sabe, Niquinho, por trás dos panos, por trás de tudo, essa grande figura de grande homem que tu tem, de protetor da sociedade, de protetor das mulheres, é só uma fachada. E um dia, cara, a tua máscara vai cair e eu vou estar aqui pra botar o dedinho na tua cara e dizer, viu, tu já era um merda lá, agora só tá comprovado que tu é um merda. Inclusive, o seu sentimento não pode ser um norteador de direitos e deveres. Imagina se cada um agora começar a cobrar o outro por aquilo que ele sente. Sentiu o caos que vai gerar? Eu me importo com a busca da verdade pela sexualidade porque eu acredito que isso importa nos leitos dos hospitais, isso importa nos banheiros, isso importa nas escolas. Enfim, porque a gente pode questionar praticamente de tudo hoje, mas menos sobre esse tema em específico. Isso não te gera uma suspeita, não? Porque, tu, querido, tu pode questionar, mas aí tu faz assim, tu é burro, tá? Tu é burro, tu é ignorante, o teu conhecimento se assemelha de uma ameba. Tu vai lá, pega parte desses 40 mil que tu ganha, faz um, já que você teoricamente é formado, né, pede nas universidades aí de Brasília, pede ingresso de diplomado no curso de biologia, curso superior de biologia, tá? Vai lá e cursa quatro anos de biologia, estuda, estuda bastante sobre isso, tá? Já que você quer se tornar autoridade nisso, né? Terminou isso daí, aí, logo depois que tu pegar o diploma, aplica ali pra um mestrado e passa a fazer uma especialização em sexualidade humana, porque se tu não aprendeu nos bancos da faculdade de biologia sobre sexualidade, sobre o desenvolvimento sexual do ser humano, talvez você tenha que ir um pouquinho mais além. mas vai lá e estuda. E aí tudo que você tem pra questionar, tudo que você tem dúvida, você faz assim, ó, você publica um paper que pega outros papers apresentados e refuta eles. Apresenta os argumentos, passa esses argumentos pelo crivo da academia e vê se eles colam. Porque falar, qualquer um fala. E tu fala só merda. Mas vai pra esse ambiente ver se o que tu fala cola como ciência. Porque, por enquanto, é a sua opinião. Porque nós estamos lidando com uma sociedade extremamente emburrecida, manipulada. Concordo. E a maioria dessas pessoas não sabem pra que caminhos elas estão indo. Eu concordo, Nicolas. A gente anda... Mano, a desconexão com a realidade dele é tão grande que ele não percebe que ele acabou de falar pra ele mesmo nesse trecho, né? Aqui ele tá com cara de que peidou, inclusive. Mas existem pessoas muito bem instruídas e com um propósito muito bem definido. Tipo quem? Como usar a sexualidade como uma arma cultural. E essa agenda promove a desconstrução do modelo de família, dos papéis de gênero, dos padrões de beleza e, por fim, do que é sexo biológico. Padrões de beleza? Padrões de beleza de quem? Dele? Ele é padrão de beleza pra quem? O cara tem o quê? Um metro e sessenta de altura? Tem esse cabelo todo disforme dele? Isso é padrão de beleza? Qual o padrão de beleza que ele tá reclamando? Que ele não é forte, ele não é shapeado, ele não é alto, ele não é bonito. Então a gente deve começar a detonar ele porque ele não segue os padrões de beleza? O que a gente deve fazer? Então resultou claro até agora com as evidências que nós temos que isso aqui se trata de um intersexo que, independente do que ele se sinta ou não, há uma definição biológica dele. Tá, mas peraí. Se é intersexo, não é homem, Nicolas. Porque quando você falou que é intersexo, você definiu o sexo da pessoa, não o gênero dela. Então beleza, concordamos que a pessoa é intersexo. E agora? Que é XY e que também é homem. Novamente, ele usou o conetivo lógico E, que é XY e que também é homem. Vê como ele faz essa, da forma que ele constrói, ele separa em dois, duas proposições lógicas. É XY, é uma proposição lógica, de valor verdadeiro. E também é homem, é uma proposição lógica, que essa aqui ele não tem valor ainda a apresentar. Mas ele coloca como se as duas fossem com uma, uma, um conetivo, como se fosse uma condicional. C, XY, então homem. Ele não faz essa. Que é na verdade o que ele quer dizer, mas ele é tão burro que ele não consegue entender isso, né? de todos os exames que ele fez. E mesmo sabendo disso tudo, decidiu competir de forma desigual. Esse é o meu grande ponto e que a esquerda não dá o braço a torcer de dizer. Esse é o teu grande ponto, Nicolas. Por que que em 2020, 2020, você já estava envolvido com a política? Você não falou nada sobre a Imane Calife em Tóquio. Olha aqui, vamos só pra terminar essa palhaçada? Participações olímpicas, duas. Primeiro em Tóquio, 2020, tá? Resultados Olímpicos. Ganhou ouro na categoria feminina até 66 quilos no boxe. E em Tóquio, aqui eu vou até me mudar de lado aqui, em Tóquio, ficou em quinto lugar lutando na categoria entre 57 e 60. Ou seja, ela aumentou aqui aí uns 6 quilos pra competir, o que faz bastante diferença. E ela saiu de quinto lugar nas Olimpíadas de 2020 para primeiro lugar nas Olimpíadas de 2024. Mas aqui, ninguém da direita falou. Ninguém da direita. E obviamente nem você, né? É injusto. Afinal de contas, se todo mundo pode ser o que quiser e o que eu sinto é o que é determinante, então quem somos nós pra poder falar que aquela pessoa é ou não algo? E que as anomalias genéticas de fato existem, porém são raríssimas exceções médicas e que eles utilizam isso pra colocar como regra. 1,7% da população possui alguma característica intersexo. 1,7% da população possuir alguma característica intersexo não quer dizer que elas possuam cromossomos diferentes. Elas podem possuir distúrbios hormonais que as levem a isso. Mas 1,7% da população não é um número tão pequeno, tá? É um número bem expressivo, inclusive. Isso de forma alguma desclassifica ou descategoriza a classificação biológica binária homem e mulher. A classificação biológica binária homem ou mulher. Ele... Meu, nesse vídeo ele falou macho e fêmea, homem e mulher. Ele apontou um vídeo do cara falando macho, tava usando male, como se fosse homem. E aí no final ele diz é homem ou mulher. E aí ele reconhece que a pessoa é intersexo, mas que também é homem. Sendo que é ele que tá definindo que essa pessoa é homem. Ninguém mais. É ele. Ah não, mas foi a Iba que definiu. Mas não é a Iba que decide. Não é a Iba que decide. No país dela ela não poderia ser uma pessoa trans. Ela não poderia ser uma pessoa trans. Entenda isso. Não é difícil, cara. E por fim, analisaram uma anomalia trans. É um trans ao contrário. Ele não se sente, mas é. É o caso do transbosta. É uma pessoa que se sente alguém. É bravo na internet, matador de quem ele discorda. Mas na vida real, quando encontra quem ele discorda, ele faz essa carinha. Prazer, transbosta. Nossa senhora. É isso, velho. É só isso. Vamos chamar a dona Florinda pra cuidar do Kiko, né? E o professor Girafales pra dar bola quadrada. Porque tá merecendo já. Mas é isso, galera. Basicamente, aturar um vídeo do Nicolas é aturar com os maiores absurdos já falados na internet, né? Ele é ridículo, ele é burro, ele consegue se refutar no seu próprio vídeo, porque ele tanto desconhece sobre um assunto, que em um momento ele fala algo, e poucos minutos depois ele fala algo que quebra aquele primeiro argumento dele. Eu vou tentar, ao fim desse vídeo, separar o momento que ele se contradisse pra mostrar pra vocês. O fato dele não saber usar os conectivos lógicos também mostra que ele não consegue fazer um argumento consistente. A grande questão é que o Nicolas é um cristão, conservador, extremista, e que tem como sua pauta maior, seu carro-chefe, a destruição de famílias e modelos familiares que não se enquadrem no modelo cristão. Não judaico-cristão, porque judeus não são cristãos, nem aceitam Cristo como salvador. Então, nesse modelo cristão, se tu não te encaixa, ele quer destruir essas famílias. E por onde ele começa? Por pessoas LGBTs. E se porventura ele em algum momento conseguir destruir com essas pessoas LGBTs, vocês podem ter certeza que esse sorrisinho aqui, ele vai estar dando pra sua religião, pro seu estilo de vida ou pra sua composição familiar que não se encaixa no padrão do que ele acha correto. Mas é isso, gente. Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.